rapaziada o trabalho de hoje a gente vai fazer um vaso lindíssimo de toalha e cimento como sempre cortando a toalha e aí você observa a gente segue o processo na aguada de água e cimento a gente vai ensopar a toalha com esse material e seguir para adiante se você tiver dúvida acesse aí a sessão vídeos do canal a gente tem mais de 100 vídeos já mostrando esse processo como é que ensopa a toalha com água e cimento tá certo esse processo inicial desse vídeo desse vaso que a gente tá fazendo hoje é simples tá porque ele tem duas etapas então você vai pegar depois de ensopado vai estar moldando dessa forma aí né é puxa as pontas da toalha e coloca no fundo do vaso e assim ele vai ficar moldado assim a massa né a gente já deixou a massa puxar fica assim meio ó quando ela já não tiver grudando assim uma na outra não é muito que passa a faquinha lá coisa então medir aqui 30 centímetros tá é 30 pra lá 30 fiz um quadrado de 30 centímetro centímetro e aí eu venho aqui e tapar o parando aqui tá e vai sobra vai ficar tudo igual pegou uma barra bem reta pegou uma barra aí né e eu vim essa raquiando aqui fazendo acaba aberto na parte de cima agora já está ficando com essa finalização né a base toda lisinha que o amor falou né que a gente tá fazendo aqui é 30 por 30 né amor as quatro laterais. Como eu quero fazer a base do vaso, eu quero fazer triangular, como é um quadrado bem uniforme, vou fazer isso aqui, ó. Agora que eu já fiz todo o... Está muito grande, então vou diminuir o tamanho do triângulo. Eu vou deixar aqui assim, e antes que ele seque de uma vez, eu vou voltar e vou passar de novo a faca aqui para não grudar, tá certo? Pronto! Será que você pode falar o que quiser aí, ó? Pronto, agora vamos fazer esse acabamento, né? Aí, gente, é um pé do vaso que vai ficar assim algo bem diferente, né? Que a gente faz assim tudo com muito amor, com muito carinho, que é para vocês. Nós não somos professores, né, meu amor? Mas a gente faz assim umas ideias meio coisadas, que é para dar assim uma dica para vocês. É, eu vou pegando aí o que é dos outros, né, e vou fazendo do meu jeito, assim. A Edna também pega as ideias, dá o toque dela, e eu acho que é isso aí. É, aí junta... Afinal de contas, ninguém é dono de nada, né? No final das contas, dá tudo certo. É. Tudo tranquilo, gente linda. Deus disse que não há nada que se faça que não já tenha sido feito. É verdade. Ora, se Deus disse isso, quem sou eu para dizer o contrário? É verdade. Então, aqui eu vou fazer aqui esse acabamento, né, gente? É, aqui fazer essa base, porque a gente tinha planejado de uma outra forma. Mas não deu certo. Mas não deu do jeito que a gente estava carinhando. Então, é isso. É isso. Então, a gente vai fazer e volto depois dos comerciais. O que é isso? Ok. Levanta a beira aí, hein? Levante a beira aí, ó. Vou falar, meu irmão. Olá, gente linda. Olha que trabalho bonito. Agora estamos fazendo aqui, reforçando, né, amor? Esse vaso. É, no acabamento. No acabamento. E eu quero aproveitar, né, também para mandar um beijo, um abraço para Margarita Moretti. Beijo no seu coração, querida. E também para a Rosi Castillo, Colômbia, meu amor. Ô, gente linda. Um beijo no coração de todos vocês, colombianos. E a água está vindo ali. Trovão e muita chuva. Ô, terra abençoada, viu? Essa terra abençoada que chove todos os dias. E para você, Irani, Irani Lima, lá de Santo Amaro, Sergipe, minha sobrinha linda. Obrigada pelo carinho. A gente quer saber a notícia aí do sucesso, né, do trabalho. Pois é. Já vendeu os vasos todos? Como é que vocês estão? Bom, gente, como vocês podem ver aqui, fica com um acabamento assim, mais bem acabado, né? Um acabamento mais bem acabado. É, ele fica bem reforçado, né? É, além de reforçar. Isso. E depois que pintar, ele vai ficar assim, bem bonito. De novo um abraço? Qual é que é isso? Brasil! Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.